Olá amigos alternativos, estou aqui para falar da competição mais imprevisível e emocionante das seleções, a Copa Africana, que sempre traz muitas surpresas, muitos jogos alternativos e em 2024 não foi diferente, mais uma vez vários favoritos caíram pelo caminho, todas as seleções que disputaram a Copa do Mundo, as seleções africanas que disputaram a Copa do Mundo de 2022, caíram no máximo até as oitavas de final e aí com isso as quartas de final da edição de 2024 ficaram totalmente diferentes da edição anterior, nenhum time que estava nas quartas de final da edição anterior estava na edição de 2024, então realmente muitas surpresas, a gente vai tentar explicar aqui, destacar essas zebras com uma ajuda muito importante do Luiz Fernando Filho, dos projetos Ponta de Lança e África Mamba, grande comentarista do futebol africano que já participou aqui também em lives com a gente e vai tentar falar aí um pouco sobre essas surpresas com a gente, depois da vinheta. Primeiro quero só deixar um lembrete que se você curtiu esse tema desse vídeo, se você gosta de acompanhar os vídeos do Última Divisão, não se esqueça de deixar o seu like, deixar também a sua inscrição, ativar as notificações e também já pode comentar aí sobre o que você viu nessa copa africana e se quiser apoiar financeiramente o Última Divisão, tem várias maneiras, você pode se tornar membro do nosso canal, também tem outras maneiras de financiamento coletivo em que você recebe benefícios por isso e tem tudo aqui na descrição. Primeiro vou falar sobre a seleção da África do Sul, que é uma seleção que já venceu a copa africana, mas foi lá atrás, 1996, quando estreou inclusive nas copas africanas, se imaginaria que seria uma potência, mas aquilo ficou mais naquela época mesmo, ali na década de 90, final da década de 90, inclusive desde 2000 o time não chegava na semifinal da Copa Africana, como chegou agora, em muitos anos aí a África do Sul sequer se classificou para a Copa Africana e agora conseguiu chegar na semifinal. Começou mal a campanha, chegou a perder para a Mali por 2x0, mas depois conseguiu uma vitória e um empate, empatou contra a Tunísia, ajudou a eliminar a Tunísia, uma das seleções importantes da África, que disputou a Copa do Mundo, e aí a Tunísia acabou caindo na primeira fase, a África do Sul passou e enfrentou simplesmente Marrocos, que fez aquela grande campanha na Copa de 2022, era uma das seleções favoritas, mas um jogo em que muitos jogadores principais de Marrocos foram muito mal, como o Hakimi, que perdeu o pênalti, o Anrabat, que foi expulso, vários jogadores de Marrocos decepcionaram muito nessa partida, a seleção da África do Sul acabou aproveitando e venceu, passou para as quartas de final. Nas quartas, a África do Sul enfrentou Cabo Verde, que já era uma seleção surpreendente também de chegar até ali, a gente vai falar mais sobre Cabo Verde, e aí a África do Sul teve muitas dificuldades, o próprio técnico chegou a comentar depois que, poxa, nesse jogo aqui a gente jogou mal e acabou vencendo, jogou mal a ponto da decisão ir para os pênaltis, só que aí nos pênaltis, o goleirão Williams pegou quatro pênaltis, quatro cobranças. Realmente impressionante isso, definiu ali, não precisou nem da quinta cobrança, é claro, decidiu tudo, e aí a seleção da África do Sul chegou na semifinal. O que chamou atenção e foi decisivo para a África do Sul chegar tão longe foi o sistema defensivo realmente dessa seleção. O time marcava muito bem, desde as peças do ataque até a defesa, pressionava muito bem, tinha uma ligação mais direta para o ataque, eram mais lançamentos e jogadas bem verticais contra ataques e tal, mas a defesa chamou muita atenção, o time tomou os gols naquela primeira derrota, depois foi passando ali até chegar na semifinal sem sofrer mais nenhum gol. Então realmente chamou atenção o goleirão que se destacou nos pênaltis, é claro, fez sua parte, mas a defesa também foi muito bem. E vale destacar o técnico, que é o Hugo Bross, um belga que já foi campeão da Copa Africana com a seleção de Camarões em 2017. Dessa vez acabou caindo na semifinal, mas mais uma vez faz um bom trabalho com uma seleção africana, então merece esse destaque. Outro ponto forte da seleção da África é do seu entrosamento. Uma curiosidade aí é que quase todos os jogadores titulares do time atuam juntos no mesmo clube, no Ramelon de Sandals, que é um time dominante no Campeonato Sul-Africano, um time que tem seis títulos seguidos no Campeonato Sul-Africano. E aí o técnico foi muito bem de levar essa base, chegou a jogar partidas com oito titulares que jogavam no mesmo time. E a seleção é feita, grande parte, por jogadores que atuam mesmo na África do Sul. Tem um destaque maior ali que é o Persital, que já jogou na Europa e atualmente está no Awali, do Egito. Inclusive, talvez você já tenha ouvido falar dele, porque ele já disputou mundiais de clubes, já fez gols em mundiais de clubes com essas presenças constantes do Awali. E por fim, falando sobre a eliminação da seleção da África do Sul, foi contra a Nigéria. Acabou perdendo ali para uma seleção muito tradicional, num jogo que foi muito emocionante. A África do Sul saiu atrás, conseguiu buscar o empate no final. Na prorrogação teve um jogador expulso da seleção da África do Sul. E aí a Nigéria, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu vencer. A decisão foi para os pênaltis e aí sim a Nigéria se classificou para a final. Outra seleção que surpreendeu por chegar tão longe foi a República Democrática do Congo, que também parou na semifinal. É uma seleção que já disputou até a Copa do Mundo, na época que o país se chamava Zaire, disputou a Copa de 70 e mais ou menos nessa época chegou a vencer a Copa Africana, também venceu em 68 e 74. Mas desde que se chama República Democrática do Congo, a seleção não teve tantas glórias. Até fez algumas boas campanhas ali em 2015, mas por exemplo, para a Copa Africana de 2021, a seleção nem se classificou. Então é claro que chegou para essa edição ainda sob muita desconfiança, com um fator que chama a atenção é que muitos jogadores da seleção da República Democrática do Congo jogam na Europa. A maioria joga na França, mas também tem muitos que jogam em outras ligas e são conhecidos, inclusive como o Bacambu, do Betis, e o Silas Catomba, do Stuttgart. Então em outras ligas tem jogadores de destaque e aí isso chamava atenção, se a seleção encaixasse, realmente era uma seleção que podia dar trabalho. Mas o time demorou para encaixar, na primeira fase foram três empates, empatou com Marrocos, empatou com Zâmbia e com Tanzânia. E aí assim a República Democrática do Congo foi para as oitavas de final, mas pegando uma pedreira, pegou o Egito nas oitavas de final. Era o Egito sem o Salah, o Salah se lesionou durante a fase de grupos da Copa Africana, mas é claro que o Egito é forte de qualquer forma e não foi fácil. A seleção da República Democrática do Congo levou o jogo para os pênaltis e depois de 18 cobranças é que foi decidido e aí a equipe passou então. E nas quartas de final acabou enfrentando Guiné e aí sim uma vitória com mais propriedade de virada por 3x1, classificou o time para a semifinal. A República Democrática do Congo acabou enfrentando a Costa do Marfim na semifinal, vale lembrar que essa Copa Africana está sendo sediada na Costa do Marfim e a seleção da Costa do Marfim teve vários problemas, mas chegou já mais arrumada nessa semifinal como favorita e acabou vencendo por 1x0 e se classificou para a grande decisão. O que chamou mais atenção nesse jogo acabou sendo uma cena protagonizada pelos jogadores da República Democrática do Congo porque eles fizeram um protesto em referência a um massacre que acontece no leste do país. Eles colocaram ali a mão na boca e um dedo na cabeça simbolizando um protesto, simbolizando um massacre e simbolizando também uma crítica contra a imprensa internacional por não dar destaque devido para o que acontece na fronteira com a Ruanda, em que uma milícia ligada à Ruanda ataca congoleses, refugiados inclusive, isso já causou milhões de mortes, milhões de refugiados, é um problema que se arrasta por anos e tem todo um problema ali de democracia realmente no país que dificulta essa divulgação e dificulta também, é claro, a vida de todas as pessoas do Congo e os jogadores atuaram muito bem, fizeram muito bem esse protesto aí porque isso realmente trouxe uma divulgação para uma causa muito importante. E uma curiosidade extra é que a República Democrática do Congo é o país do Mazembe. Mazembe que é um time dominante inclusive na liga congolesa, tem vencido muitos dos últimos campeonatos por lá, é o time que mais tem títulos por lá e é o time que derrotou o internacional numa das maiores zebras dos mundiais com o Kidiaba fazendo aquela dancinha. Lembra da comemoração do Kidiaba? Pois é, o Kidiaba ele era goleiro do Mazembe e foi goleiro da seleção da República Democrática do Congo quando o time fez uma grande campanha em 2015 e agora ele participou dessa campanha de 2024, inclusive sendo preparador de goleiros, ele estava na comissão técnica. Outras duas seleções que surpreenderam um tanto ao chegar nas quartas de final e tiveram muita torcida, principalmente aqui no Brasil, foram as seleções de Angola e Cabo Verde, seleções lusófonas. Elas ajudaram a eliminar ali na fase de grupo seleções tradicionais, né? Cabo Verde estava no grupo de Gana e acabou passando para o Mata Mata e aí passou por Mauritânia e acabou perdendo para a África do Sul e depois na sequência também vale lembrar que Angola estava no grupo da Argélia, então ajudou a eliminar a Argélia, foi para a fase de Mata Mata, eliminou a Namíbia e aí caiu para a Nigéria nas quartas de final. Então duas seleções que caíram nas quartas de final, mas empolgaram bastante e quem vai falar sobre elas, explicar os momentos dessas seleções é o Luiz Fernando Filho com essa participação super especial e manja muito sobre o futebol africano e vai falar aqui no Última Divisão. Com você, Luiz. Salve, família! Um abraço para toda a galera do Última Divisão e eu sempre falo, o Última Divisão não me convida, o Última Divisão me convoca. É um dos principais projetos de futebol no Brasil e sempre é uma honra poder participar aqui e assim, muito grato pelo convite de vocês, porque me convidaram para falar aqui de seleções que eu gostei e falando sobre surpresas ou zebras, eu gosto de falar de duas seleções que eu acho que se destacaram e tem uma similaridade com o Brasil, que é a língua. Eu estou falando de duas seleções lusófonas, a primeira é Angola. Cara, essa Copa Africana de Angola, para mim, Angola foi a grande surpresa dessa Copa Africana de Nações. Aí você deve estar pensando, tá, mas Angola já é tradicional, será que é mais surpresa do que a Namíbia, por exemplo? Mas eu vou dar alguns bons motivos. Primeiro, muita pouca gente esperava que Angola passasse de fase, ainda mais como líder do seu grupo. Pouca gente esperava que Angola chegasse às quartas de final de uma Copa Africana de Nações, justamente porque vinha passando por uma série de crises antes da Copa Africana de Nações, com a Federação, problemas políticos de divisão política na Federação de Angola, problemas de desempenho. E o treinador Pedro Gonçalves muito criticado nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações, para as eliminatórias para a Copa do Mundo também, e uma seleção com um elenco um pouco dividido, com alguns jogadores, algumas peças que não eram tão comprometidas assim e que até foram saindo durante a Copa Africana de Nações. Mas essa Angola, ela surpreendeu a todos porque ela jogou como Angola, uma seleção que tinha como base, tem como base o Girabola, que é o principal torneio de clubes de Angola, a primeira divisão de Angola. Então, boa parte desses jogadores que vieram de Girabola ou jogadores que já passaram e começaram pelo Girabola, fazer uma campanha de quartas de final é histórico. Ainda mais que Angola teve um dos principais ataques da Copa Africana de Nações, nove gols marcados e assim, mostrando muito futebol na fase de grupos e também durante as eliminatórias. Então, Angola de Gelson Dalla, de Mabululo, de Gilberto, tudo o que aconteceu dentro de campo em Angola repercutiu fora também. Angola foi para a Costa do Marfim, para a Copa Africana, com muitas desconfianças. Voltou para Luanda com muita festa, inclusive no centro da cidade, os jogadores sendo recebidos de uma forma assim, como heróis mesmo, sabe? Então, essa Copa Africana de Nações para Angola foi muito surpreendente porque ninguém apostava em Angola, ninguém tinha muita esperança em Angola e esse elenco do Pedro Gonçalves foi lá e surpreendeu a todos e mostrou que Angola jogou como Angola, com a ginga, que é um termo tipicamente angolano e que a gente adaptou aqui para o Brasil para falar do futebol brasileiro e o que a gente viu nessa Copa Africana de Nações foi exatamente isso. A gente viu uma Angola que joga com o futebol angolano, a sua identidade nacional muito ali sendo vista durante a Copa Africana de Nações. Angola da criatividade, do improviso, do drible, Angola do Kuduro e foi sensacional. Para mim, Angola foi a grande surpresa por todos esses motivos que eu já falei. E uma outra seleção foi a seleção da Cabo Verde, cara, uma seleção que eu gostei muito e que, assim, posso falar que dentre todas as seleções dos All-Flands é a seleção que mais cresceu e mais se desenvolveu nos últimos 10 anos. Uma seleção que chegou em 2013 para a sua primeira Copa Africana de Nações e já vai ter o quartas de final, voltou em 2022, foi para 2015 também e tal, mas voltou com mais força em 2022, pegou quartas de final, sendo uma das grandes surpresas em 2022 na edição da Copa Africana de Nações e agora vai para 2024 e, assim como Angola, também termina na liderança, cara, de um grupo com o Egito, o maior campeão africano e também foi um dos melhores ataques junto com Angola da Copa Africana de Nações, marcando nove gols. Ou seja, nós temos duas seleções lusófonas entre as seleções com o melhor sistema ofensivo dessa edição da Copa Africana de Nações. E Cabo Verde, cara, sim, novamente, chegando às quartas de final, um Cabo Verde que quase foi para a Copa do Mundo em 2014, que, sei lá, no final da década de 90 quase não tinha campos de futebol profissional e que desenvolveu a sua base, a sua federação e entendeu o poder da sua diáspora também em Cabo Verde, que tem uma diáspora muito forte e chegou nessa Copa Africana de Nações batendo de frente simplesmente com o maior campeão africano e jogando muito futebol. Então, gostei muito de Angola e muito de Cabo Verde por conseguirem exprimir e exemplificar a sua identidade nacional, o jeito caboverdiano de jogar futebol e o jeito angolano de jogar futebol. E, assim, isso mostra que com o aumento dessas 24 seleções aumentou a competitividade e, assim, o poderio também dessas seleções que não chegam tão longe historicamente na Copa Africana de Nações, mas com mais seleções aumenta a competitividade e aumenta a chance de termos novas histórias, que eu acho que isso é o mais importante também. Então, Angola e Cabo Verde. E já fazendo convite, né, para quem quiser saber mais sobre essas duas seleções, eu tenho o canal, o África Mamba, no YouTube depois que vocês assistirem esse vídeo. Só aí no África Mamba, que eu produzo lá vídeos sobre futebol africano semanalmente. Tem um vídeo mais aprofundado da análise sobre Angola e Cabo Verde. E, amigos do Última Divisão, muito obrigado pelo convite. Vocês são maravilhosos. Um projeto que eu gosto muito e estou muito feliz pelo avanço e as conquistas que vocês têm conseguido ter com o lance de transmissão, de jogo e tal. Realmente vocês estão conseguindo trazer o futebol que muita gente não tem acesso para perto de vocês. E eu fico muito feliz de fazer parte desse processo, de poder falar sobre a Copa Africana das Nações e por ter o carinho de vocês, porque o projeto de vocês, repito, é um dos melhores projetos do Brasil. Muito obrigado, fé e numa próxima a gente está de volta para falar sobre o futebol africano. É só convidar que eu vou estar aqui sempre. Um abraço. Obrigado, Luiz, pela grande participação. E, por fim, a gente está aqui na Última Divisão desde sempre para contar boas histórias. Então, eu vou só pincelar aí uma história de uma seleção que era favorita. Não é a Zebra. Mas, durante a Copa Africana, ela virou Zebra. É muito curioso e é um grande roteiro, merece ser destacado. Que é a seleção de costas do Marfim. Jogando em casa, com muitos jogadores de qualidade. É claro que era uma das favoritas, apesar de chegar um pouco bagunçada ali. Mas, acabou tendo um começo complicado. Até venceu o primeiro jogo, mas depois perdeu para a Nigéria. E tomou quatro gols da Guiné Equatorial. Aí, depois disso, a federação simplesmente demitiu o técnico. Quis procurar um novo técnico ali, prestigiado, para esse momento. Claro que nenhum técnico topou isso. E a solução foi manter o técnico interino para tentar esse desafio. Emerson Faier, que nunca tinha treinado uma seleção principal. E conseguiu eliminar, nas oitavas de final, simplesmente Senegal. Uma das grandes favoritas aí. Que também vinha em crise. Vinha com problemas financeiros e tal. Com algumas dificuldades. Mas, Costa do Marfim acabou surpreendendo o Senegal nas oitavas. Depois, nas quartas de final, Costa do Marfim eliminou o Mali. E chegou já mais forte, mais organizada. Contra a República Democrática do Congo. E acabou passando para a final. Vai fazer a decisão contra a Nigéria. Então, a história de uma seleção que era favorita. De certa forma, virou zebra durante a competição. E agora, chega para a final. Não sei se como zebra ou favorita. Diga aí nos comentários o que você acha que vai dar nessa final. Nigéria e Costa do Marfim. Até a gravação desse vídeo. Ainda não sabemos. A seleção campeã. Meu palpite é que vai dar Nigéria. Mas, diga aí seu comentário. Também deixe seu palpite. Não se esqueça, é claro, de seguir o canal. Ativar as notificações. Deixar o seu like. Tudo isso ajuda muito a Última Divisão. E acompanha a gente nas redes sociais também. Tá certo? Fico por aqui por enquanto. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.